A gerência da Secretaria dos Direitos dos Animais para mim foi uma experiência desastrosa. Por que eu digo isso? Porque todos os recursos eu tirava do meu próprio bolso, do meu próprio salário, para que a gente fizesse resgate de animais nas ruas, para que a gente colocasse alguns projetos no ar. A Secretaria não tinha recursos próprios, o que a gente fazia? A gente tinha que buscar alternativas, buscar parcerias. Eu acho que a Secretaria dos Animais precisa ter uma visibilidade, precisa ter um recurso para poder fazer a diferença na vida dos animais. Não basta apenas existir para servir lá de nome. Existe a Secretaria dos Direitos dos Animais e não funciona efetivamente. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Eu acredito que o prefeito Geraldo Júlio, agora nessa nova gestão dele, ele vá realmente colocar o plano que precisa ser colocado para mudar a vida dos animais.